Quando chegou no ano 2020, começou a pandemia, e daí, barou tudo, e eu lembro que eu conversei pessoalmente com o governador Moisés, ele disse, Tomil, mas não tem condições, estou aqui com o Fábio, que é o presidente da FAPESC, ele disse, olha, eu garanto que a gente consegue esse ano, até eu lembro da frase, esse ano é o ano que a gente não pode parar, não pode parar, porque, olha, as escolas estão parando, todo mundo parando, mas como é que vamos fazer? A gente vai fazer parte dele online, a gente vai dar um jeito, e vamos estender, em vez de entregar em dezembro, vamos entregar em fevereiro, e acredita, eles acreditaram, aqui em Blumenau também não foi difícil de convencer, a gente tocou, inclusive no ano 2020, 2020, e daí, 2021, eu fui pego, né? Pois é, rapaz, foi, foi feio o negócio, né, cara? Quanto tempo de, tu ficou na UTI lá, entubado? Um mês. Um mês? Na UTI, né? Na UTI. É. Como é que foi, cara? Vamos fazer um parênteses aí dessa tua situação, assim. É uma experiência, tá? Que, assim, a gente não deseja para ninguém, mas que acho que todo mundo deveria ter um dia na vida, uma experiência, de certa forma até... Eu sou, eu venho de tecnologia, eu sou sempre muito prático, né, muito, por explicações lógicas para as coisas, tá? E algumas coisas ali, realmente, elas não fizeram sentido, assim, né, na área prática. Mas foi bem complicado, eu estava assim, eu trabalhei até numa sexta-feira, inclusive fazendo algumas reuniões, fui para a Gaspar, estive lá com o prefeito Kleber, para falar de Entra 21, vim para a Proway, naquele dia eu fui na prefeitura ainda e saí de lá e fiz o teste, uma farmácia que tem na frente da prefeitura, que tem a prefeitura de Blumenau. Tu não estava ruim, tu fez um teste por fazer? Eu estava naquela semana, mal, e tinha feito o teste na terça-feira. Tá. Daí, deu negativo, eu fui fazer na Proway, negativo, tá? E daí eu fiquei tranquilo, continuei, mas claro, todo mundo usando o máscara e tal. Se cuidando e tal. E na sexta daí, eu não estava mais dormindo à noite, eu estava trabalhando, mas estava... E o cara... É, na noite eu não dormia mais, eu estava muito mal, assim. E daí eu fiz de novo, daí deu positivo. Daí deu positivo, me enclausurei, mas daí eu já estava tanto assim que daí... Na terça eu fui para o hospital, na quarta eu já estava na UTI, na quinta eu estava entubado. Caramba, foi bem rápido o negócio. E o teu principal foi a questão da falta de... Ali, antes de procurar o hospital, foi respiração, não conseguia mais puxar o ar. É, eu estava... Assim, eu tento lembrar, né? Mas eu estava realmente, né? Mas eu já estava me acostumando àquela coisa ruim, assim, né? E daí o meu filho foi lá, ele comprou um oxímetro. E a febre estava sempre 38, 39 e eu tomando o comprimido e tal, mas continuei a semana normal. Daí na segunda-feira, na terça-feira, ele trouxe um oxímetro. Eu tinha ido no médico uma segunda, médico do pulmão. Daí eu coloquei no dedo e... Tem que estar 96, 97, né? Que é normal. Saturação. É, saturação. Daí ele me disse... Daí eu liguei para o médico, né? Eu disse, ó, é que eu acho que... Eu não sei se o oxímetro está com defeito ou... Ele disse, quanto é que está dando? Ele disse, está dando 86, 85. Ele disse, pode ir para o pronto-socorro. Caramba, velho. Eles vão internar já. Daí, você tem certeza, né? Nem consegui dirigir, minha filha levou. E realmente, cheguei lá já internado. E teve aquela situação, eu ouvi pessoas dizendo que antes de te entubar, daí tu tens algum contato ali, tipo, com a família, porque tu não sabe se tu vai voltar. Tu teve isso? Teve na hora que saiu do quarto, já. É? Porque a minha filha ficou lá e teve, sim, teve ali aquele momento de, assim, a gente realmente não sabe, né? Mas eu, durante o processo, né? Já quem está falando disso aqui, eu, em determinado momento, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Caramba. Quando você, eu, assim, eu já tinha visto outras pessoas em outros momentos, entrevistados, enfim, falando disso, eu achei, ah, isso é bobagem, né? Como é que o cara vai ter certeza e tal? Eu tinha certeza, mas chegou um momento que eu, não é que eu tinha desistido, né? Mas eu me convenci que acabou. Caramba. Mas, e outra coisa, assim, sabe, André, que acontece nesses momentos aí, você, hoje eu tenho certeza disso, tá? A minha maneira de enxergar, a minha mãe tem Alzheimer, tá? E eu tento procurar, olhar para ela sempre, assim, onde é que ela está? Naquele momento, sabe? Ela. Ali está o corpo dela. Sim, sim, sim. E eu estava, eu lembro, por exemplo, das visitas do Guilherme e da Nayara, meus filhos lá, né? Conversando comigo e eu estava, naquele momento ali, entubado e, teoricamente, em coma. Aham. Tu lembra? Lembro, eu lembro, eu lembro. Do que eles falavam e tal? Sim. Tudo muito confuso, né? Eu estava, você começa, acho que o cérebro começa, daí eu vou sempre para o lado prático, né? Tem mais, quer ir para o outro lado, mas acho que o cérebro começa a construir coisas, entende? Eu estava vivendo em outro mundo. Cara. Vivendo, assim, mas tem coisas, assim, que eu nem tento tentar entender, né? Eu ia quase todo dia junto com o médico, eu acompanhava ele indo lá na outra sala ver o meu, acompanhando o meu raio-x. Ah, tu lembra disso, a tua memória tem isso. É, é diferente do sonho, sabe? Aham. Mesmo hoje, passando aí três anos, eu consigo lembrar claramente de coisas que aconteceram lá e o que eu vivi, enfim, sei lá, entre aspas, naquela outra vida lá. Sim. E, assim, a mesma coisa com o sonho, não, é diferente. É diferente, tu sente que tu viveu aquilo, não é um negócio que... É uma coisa que se você pegar e tomar uma dose de droga ali, você vai vivendo, fazer uma viagem, acho que não. Não, né? É diferente. Cara, e como é que era a tua questão da tua saúde? Porque tu é um cara que a gente lembra que na época se falava muito da comorbidade, né? Tu sempre foi um cara, assim, hoje, né? Tu também pedala, tu já pedalava, tu tinha uma vida saudável? Tinha, tinha, eu já tinha começado a pedalar porque eu tive um... Eu sempre gostei de correr na rua, fazia meia maratona e tal, eu já fazia academia ali, eu já estava alguns anos fazendo academia, sei lá, uns 6, 7 anos, e gostava de correr de rua, já estava pedalando, bem normal. Tu era, digamos, tu estava contra as estatísticas, né? Sim, sim. Se fosse para pensar... Não, não tinha nada, não tinha nada, nada, não tomei nenhum remédio nenhum. E a questão da tua espiritualidade, já que tu falou que tu é muito racional, muito pragmático e tal, né? Tu exercia algum tipo de espiritualidade? E depois daquilo tu passou a ter uma outra visão? Não, eu sempre sou uma pessoa religiosa, não sou ateu, mas eu sempre fui muito questionador, assim, né? Quer dizer, a gente não fica falando isso, mas tem, sabe, aquele negócio tem... Ah, poxa, mas isso aqui eu acho que não é bem assim e tal. Certas coisas não se encaixam. E algumas coisas ainda eu resisto, né? Deve ter uma explicação. No começo eu até fui no médico, né? Assim, uma das coisas que essa realmente não tem explicação é no momento que eu sofri a segunda entubação foi justamente porque, ah, entuba de novo, porque não tem mais jeito, né? Eu tinha desentubado, estava dez dias já desentubado, piorando, 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 piorando. E daí, tipo, fui fazer uma tomografia, porque além de piorar, como eu estava lá no meu outro mundo, no mundo normal, eu não falava, eu falava coisa com coisa, eu estava totalmente fora, assim. Então, tomografia, porque o vírus deve ter comido o cérebro dele, né? E durante a tomografia eu tive uma convulsão. E daí o médico veio lá e tal, aquele negócio de reanima e tal, e entuba. Eles entubaram e daí foram para a família, agora a gente vai manter entubado, vamos fazer uma tráquea, aquela coisa toda. E daí no dia seguinte, isso foi no dia, passou aquele dia, no dia seguinte eu acordei de manhã bom. Bom. Assim, o pulmão estava ainda, mas eu acordei entubado ainda, né? E os dois filhos estavam ali, aí eu pedi uma prancheta para escrever, comecei a fazer um monte de perguntas para o inscrito, quando eu estava entubado, você não conseguia falar, e daí no outro dia já guardaram, assim, conversando com o médico que acompanhou na época, né? Isso não tem explicação. Mas para mim, ali, quando eu pedi para entubar de novo, eu vi que realmente era um caso perdido. Meramente protocolar, né? E ele disse, pô, passa 24 horas e... E tu acorda bom? Dá um reset, né? Aham. E foi assim. Contra o alto dela. E dessa tua experiência, assim, digamos, né, de quase morte, o que tu vivenciou lá do outro lado, assim, tu carrega alguma coisa, assim, alguém te disse alguma coisa ou foi só tu contigo mesmo? Não, pessoal, eu até brinco, né? Eu não vi a tal da luz no fim do túnel, né? Mas sim, eu acho que ali teve algumas coisas que, até brinco ali com meus filhos, né? Eu nunca falei nem para ele, nem para ninguém. Realmente, eu acho que a gente tem que ter uma visão de vida, sabe? Não precisa passar por isso para saber que a nossa vida aqui não é só material, sabe? O ser humano, ele é realmente especial. Mesmo que for só impulsos elétricos e tal, né? Do cérebro e tal, eu sempre acreditei mais nisso, né? O cara está morrendo lá, daí o cérebro começa... Mas eu acho que quem vive ali começa a questionar isso, quer dizer, ah, não é só isso. Não pode ser só isso. E tu leva, então, isso para o teu dia a dia. Tu mudou? Existe um Sérgio antes desse período e existe um Sérgio depois, assim? Houve uma mudança, assim, radical, sabe? Porque eu sempre... Tu sempre olhou a vida dessa forma mais leve. Sempre é, questão da família. As pessoas, né? Valorizar o ser humano. Sim, sim. Mas a gente tem algumas... A questão de trabalho, por exemplo. Porque, pô, tu é um cara que começou cedo, empreendendo e tudo mais, né? A gente está falando aí de 30 anos praticamente, só de ProAway, fora todos os teus outros trabalhos. Talvez tu seja um cara que botasse o trabalho, assim, realmente como uma coisa muito importante. Tanto é que tu teve êxito nos teus empreendimentos, né? Como é que era isso, assim? Hoje tu vê, assim, poxa, hoje eu vou pisar mais o pé no freio, assim, né? Para eu quero tirar esse meu momento para outras coisas e tal. Não, é, algumas coisas, André, você começa a pensar mais, não vou dizer prático, né? Mas, assim, de uma forma diferente, tá? A questão de crescimento desenfreado, a gente quer isso, quer aquilo e tal. Isso realmente muda. Desde quando, né? Eu sou chamado pelo meu eu lá, dizendo, o que é isso daqui, né? Quem és tu, né? Um dia para o outro, não é nada, né? Você está lá, está trabalhando hoje, três dias depois, está lá deitado, lá, na mão de outras pessoas, de equipamentos e tal. Totalmente vulnerável. É, totalmente, né? Assim, né? Você, também assim, você está numa cama de hospital daquela, tá? Aquilo que você pode enxergar hoje como dignidade e tal, aquilo acabou, né? Você está ali, está totalmente vulnerável, tá? Isso realmente faz a gente mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.